Professor, boa noite. Bem-vindo à cidade de Mendoza. Felicitações pelo partido. Que análise faz o resultado? Nós vimos, nós perguntamos a Bolívia e os professores Andados, a sua opinião. Qual é o assunto? Boa noite. Obrigado pela recepção aqui em Mendoza. De uma forma geral, fomos muito bem recebidos e acolhidos pela cidade, por toda a organização da competição. Tivemos uma boa estreia, um bom resultado, um bom desempenho, acho que acima do resultado a gente tem que falar sobre o desempenho, a equipe desempenhou bem, um pouco ansiosa no início do jogo, perderam algumas oportunidades de gol, que é natural, uma estreia com atletas de 15 anos, mas o desempenho geral foi satisfatório, conseguimos fazer uma boa vitória na estreia hoje. Primeiramente, boa noite. Estamos muito agradecidos por estar aqui, por a recepção da cidade e todos. Um pouco ansiosos no início do partido, mas temos que analisar o desempenho, a atualização, foi melhor que o resultado. É uma coisa muito normal, natural para os filhos, porque são muito jovens, 15 anos, mas bem, nós gostamos muito do desempenho. Boa noite. Bom, perguntando-te qual foi a preparação que teve o Brasil, qual foi o caminho para chegar a este grande resultado desta noite? Como foi a preparação? Como foi a preparação para chegar a este grande resultado, o caminho todo? A preparação foi feita em sete períodos de convocação, sete módulos de convocação. Dentre esses sete módulos, uma viagem internacional para o Reino Unido, onde fizemos amistosos contra a Irlanda, Irlanda do Norte e Chelsea. E além de amistosos contra equipes brasileiras, como Palmeiras, Grêmio, Fluminense e Vasco da Gama, ambas na categoria sub-16 com um ano acima. Também com um bom desempenho nesses jogos aí, nos preparando da melhor forma possível para chegar bem na competição e ter um bom desempenho. Tivemos sete momentos, sete convocações, uma internacional, tivemos o Reino Unido, jogamos com Irlanda, Irlanda do Norte e Chelsea, na Inglaterra. Também fizemos alguns amistosos no Brasil com equipos sub-16 para chegar aqui e conseguir todos os nossos objetivos. Como você se prepara para os próximos jogos? Se você puder analisar as equipes, se você assistiu os jogos aqui, como vai se preparar para as próximas partidas? A gente está acompanhando via transmissão, com o nosso departamento também de análise de desempenho, bem conectado, bem ligado à comissão técnica. Então a gente está acompanhando as belas transmissões que estão sendo feitas pela organização da competição. Isso vai nos ajudar muito a observar e conhecer os nossos futuros adversários. Já começamos a fazer isso hoje, na primeira entrada, já observamos os dois jogos que aconteceram antes da nossa partida. A transmissão no site é muito boa, então estamos acompanhando por computadora, por televisão, mas também temos um departamento de análise que está aqui e trabalhamos muito juntos. Então todos estão acompanhando os primeiros partidos para analisar os adversários para os próximos. Bom, perguntar também se esta sub-15 é um projeto também de sub-17, sub-20 em geral, inferiores de Brasil, para fazer um caminho, digamos, levar a esses jogadores por um caminho até chegar à primeira divisão. Se tem um projeto global, digamos, de sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, assim, até chegar à primeira divisão. Como é o processo, se há um projeto global, desde a sub-15 até chegar à principal, como que é essa interação? Hoje a gente tem o prazer de fazer parte desse bom momento que o futebol brasileiro está vivendo. Hoje a Confederação Brasileira de Futebol tem uma ideia de jogo definida, ideias de jogo muito bem definidas, que se estendem desde a seleção principal até as seleções menores, no caso, a menor, a sub-15. Elas se estendem pela sub-20, pela sub-17 e pela sub-15, que é a menor categoria que a seleção brasileira hoje disputa as competições. É um prazer ser parte desse momento que o Brasil vive no futebol. E nós temos uma ideia, um modelo definido, que se começa na seleção principal e vai até a mais jovem, que é a sub-15. Então, a principal, a olímpica, a sub-23, que será a sub-20, a sub-17 e a mais chica, que é a sub-15. Muito obrigado, obrigado mais uma vez pela recepção, pela acolhida na cidade de Mendoza e esperamos ser muito felizes aqui até o final da competição. Uma vez mais, muitas graças pela recepção aqui na cidade e esperamos ser muito felizes aqui. Graças. Graças, graças. Graças, graças. Você sente duelo? Aqui se sente melhor. Olha, a coisa que tu acha que não. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.